Portal Autossom Panteia, a moda masculina que veste o Brasil Welcome to the show! Muito bem-vindos a mais uma Superprodução Eu sou DJ Duarte de Guaralávio e esse é o CD Panteia Moda Masculina Preparem-se, a festa vai começar Música Eu sou DJ Duarte de Guaralávio e esse é o CD Panteia Moda Música Eu sou DJ Duarte de Guaralávio e esse é o CD Panteia Moda Música Música This isn't good for me, I don't wanna know Let me just have tried, let me just have found I don't want your birthright Some reasons why I'm alright You don't know I got the best intention Just trying to find the right words to say I promise I've already learned my lesson Right now, I wanna be not okay I'm so tired, sitting here waiting If I hear one more, just be patient It's always gonna stay the same So let me just give up So let me just let go If this isn't good for me, I don't wanna know Let me just have tried Let me just have found I don't want your birthright So reason why I'm alright You don't know You don't know Eu falei, Pantéia Moda Masculina Entre em contato pelo telefone 99641-1778 Atendimento pelo WhatsApp As melhores marcas do Brasil Você encontra aqui